Olá! Se você tá assistindo esse vídeo, você tá assistindo a reprise, e é um vídeo que eu vou dar uma mentoria. Então vamos ver quem vai ser o mentorado de hoje. Hamburgueria Seis Colaboradores. Ah, Ivi, eu chamei outro dia, Ivi, né? E aí caiu, né? Vamos tentar Ivi de novo aqui. Então, Ivi, vou te chamar de novo aqui, tá? Conexando. Ah, agora funcionou? Oi. Olá, tudo bom? Tá ouvindo? Ouvindo. Tudo bem, até que enfim. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então, vamos lá, Ivi. Você tem uma hamburgueria, é isso? Isso, eu tenho uma hamburgueria. Tá. E qual é o teu maior desafio? Onde que é a hamburgueria? É aqui em Gravatar, interior de Recife, Pernambuco. Gravatar, Pernambuco. Legal. Qual é o seu maior desafio hoje? Meu maior desafio hoje é entender se eu volto com atendimento presencial ou se eu continuo com o online. Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Quanto que você... Oi? Oi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Quanto que você... Percentualmente... Quanto que você está fazendo hoje com o online? Como assim? Não entendi. Percentualmente... Ô, Cláudia Brandão aqui! Meu amor, Cláudia Brandão está aqui presente. Percentualmente, quanto que você está fazendo no online em relação ao que você fazia no presencial? Então, por exemplo, se você fazia 100 no presencial, quanto que você está fazendo agora? 70%. 70%. Legal. 70% sem os custos do presencial. Isso. Sem os custos do presencial. Muito bom. E com a possibilidade de escalar muito mais também. Isso. Eu, desde que eu iniciei em 2014, eu sempre criei uma lista de clientes. Ótimo. Aí, sempre que a pessoa falava comigo, eu adicionava e fazia com que ela adicionasse a gente também. Aí, nesse meio tempo, a gente tem uma carteira de mais ou menos mil clientes. Legal. Muito bom. Quando a gente posta alguma coisa no Instagram... No Instagram, nem tanto. Porque eu não uso muito. Eu não... Eu não publico muito no Instagram. Eu morro de vergonha de fazer vídeo. Então, eu peco muito de não postar no Instagram. Porém, no WhatsApp da empresa, a gente tem questão de 700 pessoas que visualizam nossos stories. Tá bom. Mostrativos. Legal. Então, você não precisa postar no Instagram. Você precisa estar no Instagram. E você precisa também... A tua equipe pode postar. Não precisa ser você postar. A sua equipe pode postar. Deixa eu ver aqui qual é o teu Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. E hoje... E hoje... É arroba likeburgo. Não é esse meu pessoal, não. Tá? Tá bom. Arroba... Likeburgo. Likeburgo. Tá. Então, vamos ver aqui... Isso. O Instagram... Da Yves. Vamos ver aqui. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Tá. Você precisa estar no Instagram. Isso é importante. mas você não precisa aparecer o tempo todo no Instagram. Agora, hoje o teu funil de vendas, quer dizer a maneira como você vende é como? No WhatsApp WhatsApp com seus clientes Tá, deixa eu botar aqui Like Burger Deixa eu ver aqui Carregando aqui Tem Like Burger e tem Like Burger com dois R's, já viu isso? Tem dois Like Burger Já vi, entrou com processo até contra isso porque eu fiz o registro da marca porém tem pessoas que estão utilizando aí já é outro processo também Legal Então vamos lá, deixa eu carregar aqui Like Burger Conseguiu encontrar? É o que tem o IDQR É esse aqui, né? Esse mesmo Tá, legal 13 mil seguidores, bacana Deixa eu ver aqui os teus posts Então, olha só Os teus posts são posts de produto Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Qual é o nível de engajamento? Zero comentários É posto, é baixo Exatamente Porque você tá postando só produto O Instagram pra alimentação Quando eu olho Quando eu olho o hambúrguer Eu olho e falo Cara Não é um negócio É mais bonito de se comer do que se ver Então não é uma coisa bonita assim pra se ver E lembra que as pessoas comem com os olhos As fotos do hambúrguer As fotos de qualquer comida Quando você tem um negócio de comida Não necessariamente a foto da comida é a foto da comida Por exemplo Isso aqui é uma foto trabalhada Não é? É isso É uma foto trabalhada Não é, por exemplo, como essa foto aqui Que é a comida de verdade Isso aqui não desperta apetite Isso aqui desperta apetite Então a primeira coisa é Você trabalha muito as fotos Legal Mas a foto tem que ser mais trabalhada Ela tem que ser mais bonita Uma foto real de comida Não é uma foto bonita Tá? Então isso é uma coisa Outra coisa é Você Você não posta nada sobre É É porque Com a hamburgueria presencial Você tá postando só hambúrguer Tá, ok Então é um Instagram muito baseado no produto Agora pensa o seguinte É É legal você ter o Instagram baseado no produto Mas você tem que trabalhar melhor as fotos Isso de longe Trabalhar E você pode fazer o seguinte Imagina que você faça Você produz o hambúrguer pra tirar foto Na verdade tem gente que Tem gente que Que é fotógrafo de comida A pessoa só fotografa Especialista em fotografar comida Tá? Então O cara coloca por exemplo ácido pra sair aquela fumacinha Então não é a comida que se come É a comida que se tira foto É diferente E é esse tipo de foto que você tem que ter Então imagina que você pegue os seus pratos Você Contrate um fotógrafo de comida E você tire 40 fotos Produzidas Trabalhadas E aquelas fotos são as fotos que você vai usar continuamente São aquelas fotos Então isso é a primeira coisa A segunda coisa é É importante que você mostre Se você Se você tá fazendo hambúrguer é importante que você mostre os bastidores Isso daí é que faz É olha só Tati tá falando Sim Coloca algodão pra aumentar o volume do alface É isso aí É exatamente isso É foto de comida Não é a foto da comida São coisas diferentes Entendeu Tem que contratar um fotógrafo e tirar foto de comida E Feedback de cliente Sim Pode usar Muito importante Mas tem duas coisas que você vai fazer A primeira coisa é As fotos Primeira coisa importante Segundo Mostrar os bastidores Tem um Tem um É Um perfil Agora não vou lembrar qual é Que É um perfil de De doce Ou de pastel Não é comida Ele Ele mostra Acho que é de bolo Acho que é de bolo Ele mostra A pessoa que tá fazendo o bolo Mostra fazendo o bolo Então mostra Ele fala o seguinte Olha Eu tô aqui fazendo esse bolo E Ele mostra Ele fazendo o bolo E mostra A farinha Botando no forno Aí daqui a pouco E os stories Vai fazendo stories Fazendo o bolo E depois ele fala o seguinte Olha Quem vai querer Esse bolo aqui E aí o bonde Beleza Vendeu aqui Então ele vai mostrando Ele fazendo os bolos E vai vendendo Agora imagina A mesma coisa Você mostrando Você fazendo Os hambúrgueres Você a equipe Fazendo os hambúrgueres Mostrar o bastidor mesmo Mostrar a cozinha E fazendo Olha Esse hambúrguer aqui É um hambúrguer assim Assim assado Ele é muito gostoso Porque ele leva Aqui Mas aí é fazendo o hambúrguer E aí no final Pode ter a foto Produzida daquele hambúrguer Mas é uma foto Produzida E no meio do caminho Tá mostrando É um vídeo Aí não é uma foto O vídeo Dá pra ser uma coisa Um pouco mais É Um pouco mais Sou Da produção Tipo Na hora que a gente Tá fazendo o blend Da carne Na hora que a gente Tá grelhando O beijo Exatamente Eu vejo que o pessoal Curte bastante Quando vê os vídeos Porém na hora de falar Eu travo Não Tudo bem Coloca alguém pra falar Então Não tem problema Depois você resolve isso Coloca alguém pra falar Então é E o falar Basicamente é o seguinte A gente tá fazendo aqui Um hambúrguer Então Você vai querer Esse hambúrguer Ó A gente tá fazendo Aí vai ter um monte de gente Que vai querer o hambúrguer Mas na verdade Não é aquele hambúrguer São 40 Daquele hambúrguer E as pessoas vão falar Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Porque as pessoas Estão seguindo Estão vendo a live E outra coisa é Live Live vende muito Principalmente Nos horários Que você mais vende Que é Hora do almoço Final da tarde Nesses horários Live 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 O tempo todo Live E você Pode falar Para as pessoas Do WhatsApp Ó A gente começou Uma live A gente vai fazer Um hambúrguer Especial Vai lá Para o WhatsApp Todo mundo tá lá Vai lá Para o Instagram E aí lá você interage Com as pessoas Interação Instagram É interação O tempo todo Interação O tempo todo E daí você vai Vendendo pelo Instagram Direto as pessoas Que entram lá Então Essa é uma coisa A outra coisa Então Mostra lá bastidor Mostra lá como é Que faz o hambúrguer Quer ver uma outra coisa Que você pode fazer também Imagina você Você fazer uma campanha De qual o melhor nome Para esse hambúrguer Imagina que você troque Todos os nomes Dos seus hambúrguers Troca os nomes Coloca outro nome Uma coisa que eu fiz Depois da imersão Dentro do próprio Ah legal Qual a imersão que você fez Não sabia se tinha ido Eu tinha 48 48 Tem que ir de novo Agora Na próxima Porque agora mudou tudo É outro conteúdo É eu tenho que fazer Só que acabou as inscrições Aí agora só para dezembro Acabou Mas já garante para dezembro Porque você se inscrevendo A gente já despacha O blackbook E daí você já vai ter O blackbook Antes da imersão E aí você vai ler Tudo que você vai fazer Está tudo aqui Entendeu? Isso aí Depois da imersão Eu comecei a criar o hambúrguer Aí jogava no grupo Do WhatsApp Do WhatsApp E os próprios clientes Escolhiam o nome Aí nisso Eu selecionava As pessoas E a pessoa Que o nome Ficasse mais apropriado Eu escolhia Colocava o nome No cardápio E a pessoa Degustava o primeiro hambúrguer Ótimo É isso daí É exatamente isso O Azul Fez isso E foi Cara O nome Azul Veio De uma campanha Exatamente assim Então Quando eles chegaram No Brasil Eles fizeram A campanha De que Escolha um nome E a primeira pessoa Que falar o nome Que for escolhido Porque aí várias pessoas Falaram Azul A primeira pessoa Que falar o nome Que for escolhido Vai ganhar Voo de graça Pela vida inteira Então tem um cara Que foi o cara Que escolheu o Azul Foi o primeiro cara Que falou o nome Azul E que está voando De graça pelo Azul Por toda a vida Então Esse tipo de campanha Dá muito certo E Então Fazer esse tipo De engajamento Com os clientes Isso é que funciona E isso funciona Muito Então Legal Eu tinha uma dúvida Para que Nesse Nesse meio Da pandemia Agora Eu atendia Pelo WhatsApp Mas era manual Então eu vi A necessidade De ter mais pessoas Porém Não estava Atendendo ao público Porque tem pessoas Que não tinham paciência De esperar um minuto Para o resposta Aí eu tive que colocar Um robô Que é um tipo É Um sistema Que a gente tem Que ele responde Automático Que a pessoa Já vai para o cardápio Online Lá ela já faz o pedido Já chega impresso Para mim Aí depois De ouvir suas lives Eu coloquei Uma pessoa Para ficar No pós-atendimento Tipo Depois que ela Pega o papel Já impresso Ela oferece Outro tipo De produto Para o cliente Tipo Um combo Um sonho Qualquer produto Que seja Na promoção Para que essa Cidade já aumenta O upsell Legal Isso O upsell E eu percebi Que só que eu não Estava remunerando A pessoa só estava vendendo Porém não estava ganhando O percentual em cima da venda Tá bom Aí eu percebi Que eles desanimaram Mas sempre Todos os dias Eu motivo Motivo Mas aí eu vi Que estão desanimando mais E agora Eu comecei Em realmente Remunerar Tá Aí como que seria Essa remuneração Que eu poderia fazer com elas Deixar uma pessoa Só depois de atendimento Ou as duas que atendem Podem estar fazendo isso Não, não Deixa uma pessoa Para fechar a venda E aí na outra Você fica fechando venda Fechando venda Fechando venda E É que o WhatsApp É diferente Né O WhatsApp É diferente Então O WhatsApp Do pós-venda Teoricamente Vai ser diferente Do WhatsApp Da pessoa que vendeu Né Como? Não Acho que travou É o seguinte O WhatsApp Tem um WhatsApp Da pessoa que Recebe o pedido Na verdade Como é que funciona? Me explica melhor O teu funil então A pessoa vai no WhatsApp Fala Eu quero o pedido tal Chega o pedido impresso Com todos os dados Da pessoa já Com tudo E ela automaticamente Ela já mandou uma resposta Para a gente No WhatsApp Que finalizou o pedido Aí nisso O atendente Entra em contato com ela E fala Senhora Eu gostaria de oferecer A promoção da casa Mas é o mesmo número Ou é um outro número? É o mesmo número Legal É o mesmo número Ótimo Perfeito O produto X Tá por X valor Eu posso Posso incluir no seu pedido? Aí automaticamente Algumas pessoas aceitam Outras não Tem alguma objeção Alguns Como já sabem Da forma de venda Do pós Aí já diz É só o pedido tal Sem nada mais Aí eu já tô ficando Já meio que envergonhada Ou não? Não Não tem que ficar envergonhada Imagina Você tá oferecendo alguma coisa O problema é O que você oferece Por exemplo Eu pedi um hambúrguer Sei lá O X-Burguer E eu pedi só o X-Burguer Aí a gente Falou que não tem batata Nem que serana Isso Aí fala o seguinte Você gostaria Também do refrigerante E a gente também tem Um pão especial Pra esse X-Burguer Que é um pão australiano Você gostaria de fazer O teu X-Burguer Com o pão australiano E mais a coca Aí você vai falar Pô, pão australiano Legal Não, eu não quero a coca Mas eu quero pão australiano Pô, legal Bacana Ah, então vai ficar tanto Beleza? Confirme? Confirme Então depende do que Você vai oferecer Porque se eu falar Sempre a mesma coisa Cada produto Ele pode ter Uma Uma sequência De upsells Não somente A mesma coisa Pra todos os produtos E a outra coisa Também é o seguinte Você pode ter Uma Você pode ter Algumas novidades Algumas coisas especiais Que Que você consegue vender Pra todo mundo Mas algumas outras Você vende só Pra um determinado Determinado Tipo de cliente Ou tipo de produto Outra coisa é o seguinte Você usa o WhatsApp Business, né? Isso Legal Antes eu nem Nem usava Tá Coloca Uma Você tem as tags Do WhatsApp Business Não Você tem As tags Do WhatsApp Business, certo? As etiquetas Isso Eu vi lá Mas nunca utilizei Cara Aquilo é ouro, tá? Aquilo é ouro Porque quando você Utiliza as etiquetas Você pode Marcar o cliente Como O cliente Que comprou Só uma vez Cliente Que já comprou Mais de duas vezes Cliente Que comprou Que já comprou Mais de dez vezes Então Você começa A saber Quem é o cliente De maneira mais rápida É como se fosse Um CRM Você vai trocando A tag do cliente Entendeu? Nossa Essa opção No WhatsApp Eu não sabia Cara Isso é lindo Deixa eu te mostrar Deixa eu sair Eu vou te mostrar Um Pera aí Deixa eu ver Se eu acho Que isso Pera aí Pronto Eu vou Eu vou capturar Uma imagem aqui Oi Tô aqui Olha só Olha essa imagem aqui Essa imagem É Pra Da Tag Oi 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 Agora tá Voltou Normal Voltou Tá Dá uma olhada Nessa imagem aqui Essa imagem É a imagem Das tags Do WhatsApp De uma das minhas Atendentes Tá Então por exemplo Aqui apareceu só uma Deixa eu ver se eu não consigo mexer a imagem Não né Não consigo Então essa aqui é a imagem De uma das minhas atendentes Isso aqui é o WhatsApp Business Então o que que ela marca? Ela vai colocando as tags De acordo com o que ela conversa Com os candidatos A serem alunos da imersão Então a viagem Visualizou e não respondeu Tem 11 pessoas que estão nessa tag Não compareceu a ligação Remarcou 5 pessoas Ex imerso 3 pessoas Não quis 1 Já comprou 1 Então tem um monte Ela vai marcando Todo dia ela vai colocando lá as tags E isso aqui vira um CRM Então quando ela vai falar de novo Com uma determinada pessoa Ela olha e fala Ah esse cara aqui Ele não quis da outra vez Ele tá com a tag não quis aqui Então eu vou perguntar pra ele Por que que você não quis? Ou então Ah tem alguém que me mandou Uma mensagem de novo aqui Ah ele é ex-aluno Ah então peraí Deixa eu falar com ele Sobre o bônus Que a gente dá pra ex-aluno Então quer dizer As tags do WhatsApp Business Elas são essenciais Pra você Pra você conseguir entender Mais rápido Com quem você tá falando Se é um cliente Se é um cliente Que já compra de você Há muito tempo Se é um cliente Que costuma comprar Tiquete alto E você pode inclusive Colocar a tag Em função Do que ele comprou Porque você pode Colocar várias tags Então imagina que A cada prato Que ele compra Você coloca as tags E aí você fala Quando alguém vai atender Você vai falar Ah peraí Esse cliente tem a tag Do hambúrguer 1 Do 2 Do 3 E do 4 Ah então esse cara Compra esse tipo De hambúrguer E aí Ou então Aqui tem a tag Do Ele comprou Upsell Ele sempre compra Upsell Então deixa eu oferecer Alguma coisa Então com isso daí Você consegue Com as tags Do WhatsApp Business Você consegue Ter um CRM Muito rudimental Obviamente Mas você consegue Ganhar inteligência Rápido Quando você tiver Quando a tua atendente Estiver atendendo Um cliente Entendeu Entendi Automaticamente Essa tag Fica com o cliente Na hora que ele faz O pedido Ou eu arrasto Ele pra essa tag É você arrasta Na verdade você adiciona Tag a ele Exatamente Mas é Mas tem que ser manual Lógico né Você pode colocar Os hambúrgueres Que ele comprou Por exemplo Entendeu Então Tem muito Recorrente Isso Legal Então você vai fazer o que Você vai mostrar Você vai colocar a tag Esse cara é recorrente Legal Então coloca a tag Entendeu Já coloca a tag lá Esse cliente é recorrente Por quê Porque quando você Quando aquele cliente Cai na vendedora Ela já vai saber Que ele é recorrente E se ele é recorrente O cliente recorrente Tem um ticket médio maior Então o que você faz Você consegue oferecer algo Com um ticket médio maior Entendeu Isso Entendi E uma outra coisa É o seguinte O cliente recorrente Ele te conhece Então você consegue Se antecipar Você pode colocar Tag Você pode colocar Alguns conjuntos de tag O conjunto Por exemplo De horários Então você coloca lá Manhã Tarde e noite E aí você vai colocando tag Tá Esse cara geralmente Compra de manhã Ah Agora ele tá comprando À noite também Dia da semana Tá Esse cara aqui Ele compra toda sexta-feira Ah Ele comprou na quinta também Porque o que vai acontecer Quando você Quando você Vai fazer Um ativo Você pode falar assim Bom Hoje é sexta-feira Deixa eu ver Todos os clientes Que já compraram Na sexta-feira Aí você vai lá Todos os clientes São esses daqui Deixa eu ver Desses clientes Quem que é cliente recorrente Esse daqui Vou começar por ele Porque é mais fácil Vender pra ele Entendeu Uma das coisas Que O primeiro público Que agora a gente tá falando Dos nove públicos O primeiro público Que a gente trabalha Aqui no Black Book É o cliente recorrente Porque é o teu melhor cliente Quando você descobre Esse O cliente recorrente O cara que já compra de você Cara É Que é esse É o público Cliente recorrente Esse público aqui É o público Que é ouro Ouro Então você tem que marcar Quem é o cliente recorrente Porque esse cara Esses clientes recorrentes Eu tenho que tá Bonificando eles De alguma forma Você Você vai fazer o seguinte É O que você pode fazer Ah, tem uma coisa Que é o seguinte também Tem uma coisa chamada MAC O que que é o MAC Motivo para abrir conversa É um MAC É Pra você fazer um ativo Pro teu cliente É importante Você ter um MAC Porque senão você vai falar o seguinte Oi, tudo bom? Você quer comprar um hambúrguer? Você quer pedir o teu hambúrguer hoje? Isso é um MAC ruim, né? Você tá oferecendo alguma coisa Então imagina que você pega O seu cliente recorrente E faz o seguinte Olha, a gente Olá, cliente Por onde tal Você é um cliente recorrente Nosso aqui Você compra sempre Então a gente tá aqui Com um A gente tá com um mimo aqui A gente tá com Um refrigerante grátis Dos clientes recorrentes Na próxima vez que você comprar Você vai ganhar um refri Você já quer pedir Ou você prefere pedir outro dia? Pronto Você abriu o MAC Ou então Olha A gente vai te mandar Um brinde Você foi o cliente aqui Que tá no Um dos clientes Que machos comprou com a gente Eu vou te mandar um brinde Vou te mandar um brinde Quando que eu mando? Posso mandar amanhã? Posso mandar hoje? Ah, legal Quero receber assim Que ah, o brinde já tá Ah, gostei Tudo Legal Já que eu vou levar O motoboy até aí Você já não quer pedir Um hambúrguer também? Porque aí Eu já vou levar o motoboy Eu já mando o hambúrguer junto Então você pegou um MAC E você já fez a venda No brinde que eu vou mandar Eu já tento conseguir Vender alguma coisa também Isso Porque isso é MAC Entendeu? É motivo pra abrir conversa Você tem que ter uma lista de MACs Uma lista de motivos Para abrir conversa Entendeu? Essa é uma das coisas Só que agora Eu vou te falar A coisa A coisa que vai explodir Teu negócio Me falem Que eu preciso É o seguinte Qual é o preço De custo De um hambúrguer E qual é o preço De venda De um hambúrguer Quanto que te custa Fazer um hambúrguer E por quanto você vende? O valor mais em conta Que eu tenho De um hambúrguer Que é o mais simples Ele custa R$7,50 Pra fazer E aí você vende Por quanto? Eu estou vendendo ele Por R$12 É mínimo o valor Tá bom O que você consegue Colocar Num hambúrguer Que aumente O valor percebido Dele Mas que ao mesmo tempo Não aumente Muito o custo dele Eu posso No hambúrguer Não na embalagem No hambúrguer em si No produto É, no hambúrguer em si No hambúrguer em si Eu posso estar mudando O pão Igual você falou Oferecer um pão Tipo australiano Que é um pão melhor Legal Bacana Isso aumenta o valor percebido Mas não aumenta tanto o custo Não Não aumenta tanto Legal Você vai fazer o seguinte Você vai Você vai Você vai fazer uma campanha Que eu ensino muito Que dá muito certo Que é o que a gente chama De dupla premiação Cara O negócio que Que funciona Quando o premiação Explode É A gente ensinou isso Para uma Uma cliente Nossa de consultoria Que é uma Uma empresa de waffles Waffles belgas Uma bag of waffles E Cara E Uma das coisas que ela está fazendo É isso E está escalando o negócio Delas Que é o seguinte Você vai ligar Para os seus clientes E você vai mandar mensagem E você vai perguntar O seguinte Para eles Cliente É Você gostaria De ganhar 50% de desconto Na sua próxima compra aqui E a pessoa vai falar Sim Gostaria Principalmente os recorrentes É A gente está com uma campanha Que você vai fazer o seguinte Você vai me indicar 10 nomes De amigos seus Que moram na Redondeza Para a gente Dar Um Hambúrguer especial Com pão australiano A gente vai dar A gente vai vender A gente vai dar O hambúrguer A gente vai mandar O hambúrguer Para ele E É o Hambúrguer Por exemplo É o presente Do amigo 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 da hora Sei lá E E aí ele vai falar Legal Beleza Eu vou te indicar 10 nomes Você vai dar O hambúrguer Para esses caras Vou dar O whatsapp Deles E aí Eu ganho 50% Perfeito Cara Quem é Quem é Quem é Que vai Negar O negócio Esse E aí Ele vai Te dar Os 10 Nomes Ou pode Ser 5 Nomes Também E Eu vou te mandar Um videozinho Rápido Aqui Você pode mandar Esse video Para essas pessoas Que você indicou Porque Até para eles saberem Porque senão Vai ficar muito estranho E aí Você vai mandar Um video Falando o seguinte Olá Se você Está recebendo Esse video É porque Alguma pessoa Te considera muito E resolveu Te presentear Com um dos nossos Hambúrguers Hambúrguers Mais diferentes Que é o hambúrguer XYZ Com pão australiano E a gente vai Entrar em contato Com você Aqui é da Like Burger A gente vai entrar Em contato com você E para pegar O endereço E tal Para onde que a gente Envia Então é isso daí Beleza Acabou Então Mandou Para o cliente O cliente distribui Para os amigos Aí você vai Entrando em contato Com os amigos Para ver onde ele mora E tal Ah não Você está fora da área Que a gente entrega E tal E tal E aí Você vai Você vai É É É Oferecer o hambúrguer Só que Quando você entrar Em contato Com esse amigo Você vai falar Olha Você Você ganhou O hambúrguer Do Fland E tal Quer saber se você vai querer O hambúrguer E outra coisa é É só pagar o frete Porque é o motoboy Então tem que pagar o frete O hambúrguer é de graça Mas vai pagar o motoboy Porque o dinheiro não vem para a gente Vai para ele E é razoável A pessoa entende Não beleza Vou pagar o motoboy Porque é terceirizado Mas o hambúrguer é de graça Beleza Tranquilo E daí você vai falar o seguinte Já que você vai pagar o frete Você não quer levar também XYZ Ah legal A pessoa pode falar sim Não Muitas vão falar sim Você não quer levar o refrigerante Não quer comprar mais um hambúrguer Tem mais gente Que Que tem aí Na Tem mais gente Que tem aí Em casa Para vocês Comprarem um hambúrguer E tal Você vai pagar o frete mesmo E a pessoa pode falar sim Eu quero Legal Se a pessoa falar não Não Quero só um hambúrguer Legal Então a gente vai entregar A gente não Não tem a hora Que a gente vai entregar Mas a gente vai te mandar a mensagem Por quê? Quando você tiver uma entrega ali Só estendo um pouquinho Entrega Se a pessoa quiser comprar Mais alguma coisa Você já manda na hora Ok Então essa é a primeira coisa Se você tiver muita saída Cara Você consegue Na verdade Se você fizer isso Ele vai pagar o motoboy Mas na verdade Quem está pagando é você Porque ele está entregando Ali na mesma região Você pode fazer um acordo Com o motoboy de cara Você está entregando aqui Estica até aqui Então tipo assim A pessoa que deseja algo mais Eu já mando Entregada imediata Essa é uma hora A gente não deseja apenas Ela comprou Estipula um horário Exatamente E você falou Eu vou te falar Porque a gente está com várias entregas Então a gente está otimizando as entregas Já peguei o seu endereço Eu só vou te falar Posso entregar agora? Daqui a pouco vai sair o motoboy para entregar E aí acabou Só faz uma logística Aí para o motoboy Para você não ter que pagar Uma viagem para o motoboy Só para isso Você faz um acordo com o motoboy Ele paga menos Então o que ele está pagando O que ele está pagando do motoboy Na verdade está pagando o teu hambúrguer Entendeu? Entendi Apesar que o motoboy que eu utilizo É terceirizado Então eu já passo o valor total para ele Sim Beleza Exatamente Quando ele pagar para você o motoboy Na verdade Se você fizer Um acordo Um acordo com o motoboy Você consegue só Ter um trecho menor Porque ele já vai entregar Naquela região mesmo E aí ele só vai um pouquinho a mais Entendeu? Entendi Ou então Quando entrega à noite também Então aí você consegue fazer Um dos expedições É caso que ele entrega para o mesmo lugar Eu posso mandar a mesma entrega E não cobrar E ele não cobrar o valor do cliente Isso, exatamente Mandar, porém não cobrar Exatamente Ou ele cobra menos também Só para você diminuir o teu custo Porque, cara Isso escala no nível absurdo Só que aí você vai ganhar um cliente E o que você tem que pensar é o seguinte Qual é o percentual De clientes De cada 100 clientes Quantos são recorrentes? Vamos dizer que 80% 80% Recorrente significa comprar Quantos hambúrgueres por mês? Eu tenho um cliente em especial Que desde que iniciou a pandemia Ele já tem 50 pedidos na casa Legal Mas na média Quanto que um cliente pede? Na média Duas vezes na semana Duas vezes na semana Agora imagina o seguinte Você nem precisa cobrar O frete desse cara Porque Se você ganhar um cliente Desse jeito Você vai pagar Um lead No final das contas É a melhor coisa Que fazer tráfego Só que você está ganhando As indicações do amigo O cara vai Você pode até mandar De graça mesmo Então na mesma hora Beleza Não precisa cobrar nada Porque você tem Você sabe que a chance Desse cara virar O teu cliente É gigante Porque se ele falar Não, eu gosto de hambúrguer Porque tem gente que fala Não, eu não gosto de hambúrguer Eu sou vegetariano Eu não como hambúrguer Beleza Você não vai mandar Mas o cara gostar de hambúrguer Não, manda pra mim Porque eu gosto Ótimo Quer dizer Quando você mandar pra ele E ele gostar O que vai acontecer É que ele vai ter Vocês no WhatsApp dele E a partir daí Ele vai saber Que é só pedir Entendeu? Então você vai Cara Com Imagina que você faça isso Faz isso com 10 clientes só E vê o resultado Eu vou começar a fazer já Pra ver o resultado Simples Você imagina fazer isso Com mil clientes Cada um indicando 10 clientes Imagina aí Cara Seis meses O quanto que você vai ter Isso escala De um jeito assim Ignorante O negócio Ignorante Ignorante Pra você ter uma ideia Tem uma clínica de estética Que a gente A gente aplicou Essa tática Que a gente fala Essa engrenagem E ela Ah, é legal Enviar o ímã de geladeira Também Verdade Isso é importante Enviar o ímã de geladeira Ela fez essa engrenagem E Ela Com Ligando pra 10 clientes Em época De quarentena Em Goiânia Tudo trancado Tudo fechado Ela fez 32 mil Depois aumentou E hoje Só essa campanha Representa 25% Do faturamento dela Sendo que ela já é Uma clínica grande Ela já faturou Grande não Ela fatura 150 mil mês E essa Só isso Só indicação de cliente Que ela ainda está ajustando Ela nem conseguiu ligar pra todo mundo Ela tem lá Alguns milhares de clientes Ela Ela já está Alugando a sala do lado A sala do lado Já está ampliando Porque a coisa está ficando Muito grande E daí Ela faz a venda Mas aquele cliente Volta Então Da primeira vez Ela dá alguma coisa Mas depois Aquele cliente Começa a voltar E aí A empresa está crescendo E Isso daí Escala muito O negócio Escala muito O negócio Algo que Eu aprendi na imersão Foi tipo Conseguir alguém Que fosse parceiro Pra me dar um produto a mais Pra eu poder bonificar o cliente Isso Aí geralmente O mercado que eu compro Eu comecei a pedir Pacotes de bombom Tipo Sonho de valsa Ouro branco Aí junto com o delivery De cada pessoa que pede Eu coloco um ouro branco E um cartãozinho Agradecendo pelo pedido Falando da equipe Que eu chamo de Likeettes Like Likeettes Agradece o pedido dele E As pessoas gostaram bastante É algo simbólico Porém que fez Um Uma diferença muito grande Legal É isso daí Você pode ir mais longe ainda Porque O que você tem que pensar É o seguinte Qual é a empresa Que gostaria de ter Pessoas que gostam De hambúrguer Como clientes Mas que não é minha concorrente É isso Será que você Você pode Por exemplo Mandar um Um ketchup Diferente Ou mandar um Um refrigerante Diferente Imagina você Mandar um refrigerante Para ser lançado No mercado Porque quanto mais Imagina você Entrar em contato Com algumas fábricas De refrigerante Ou de bebidas De maneira geral Que estão Tentando se lançar No mercado E você E você vira um canal Você também consegue Capturar alguns leaders Que são as pessoas Exatamente Aí você manda Uma coisa de graça Mas é algo que Um parceiro te deu Aqueles brindes Que você pode dar De surpresa Para o teu cliente recorrente Pode ser o brinde De um parceiro Vou te mandar Um suco verde É um suco verde Novo no mercado Muito bom Te mandar de brinde Manda para o cliente recorrente Entendeu? Esse tipo de coisa E daí O que eu vejo É Você Você Fazendo a campanha De Isso se chama Dupla premiação Se você fizer a campanha De dupla premiação Mudar as fotos E você Usar as tags Do whatsapp Também Cara Você vai precisar Contratar mais gente Hoje você tem uma pessoa Só no atendimento Do whatsapp Eu tenho duas pessoas No atendimento Uma fica no computador E a outra Fica ao mesmo tempo Pegando os pedidos Retirada no local E despachando Tá Tá bom É meio Expedição Ela não é vendas Não é vendas Eu preciso transformar Em vendas Você precisa Contratar vendedor Na verdade Vendedor do whatsapp Que vai ficar sentado Numa salinha E vai ficar lá Só vendendo Vai entrar em contato Com o cliente recorrente Para puxar a venda Desse cliente Sem que ele peça Vai Entrar em contato Com o cliente Que tá comprando Para oferecer Mais alguma coisa É venda Então Com isso aí Você já vai escalar O teu negócio Agora Vamos falar De anúncio Instagram Cara Instagram É uma máquina De fazer dinheiro Uma máquina Brutal De fazer dinheiro Só que O lance Do Instagram É que você Precisa fazer Emissão Vou falar Assim que eu fiz a imersão Eu até fiz uma parceria Com uma empresa Que tava na imersão Que eles começaram A fazer os meus anúncios Dentro do Facebook Que ele disse Que abrange mais Isso Já pega o Instagram Pega tudo Então Tipo assim Eu tive um retorno legal Só que depois Eu não consegui fazer mais Não separei dinheiro Para o marketing E parei de fazer Tá Desde então Eu parei de fazer Tá bom Assim O dinheiro Do marketing É sagrado O dinheiro do marketing É sagrado Porque é o dinheiro Que faz a empresa crescer Você põe um real Em anúncio E volta um dez Entendeu Então É o dinheiro sagrado Agora Você fazendo isso Você já vai aumentar A quantidade de dinheiro O que que O que que eu falo muito Aqui no Black Book Uma coisa Você faz a inscrição Para dezembro Que aí você já recebe Black Book Uma das coisas que eu falo Oi Eu já entrei em contato Com a equipe Já Já mandei um e-mail Ótimo É isso aí Deixa eu te mostrar Uma imagem aqui Que vai explicar Ah Aqui Deixa eu ver aqui Vou mostrar uma imagem Que vai Ah Aqui eu explico Inclusive Como é que você faz Um funil De stories Para você fazer venda Você faz uma sequência De stories Como que é Essa sequência De stories Deixa eu mostrar Uma imagem aqui Que vai te Olha só Essa imagem aqui Para mim está travado Agora está mostrando Ó O que que é isso daqui É o seguinte Aqui eu tenho Lá embaixo eu tenho Cliente recorrente Essas barrinhas É o tamanho do lucro Cliente recorrente Dá muito mais lucro Que anônimo Que é aquele cara Que você não conhece Que é Que é essa barrinha Essa primeira barrinha aqui Isso aqui é o anônimo O anônimo dá prejuízo Geralmente Que é o cara que não te conhece Que você vai anunciar para ele Cliente recorrente Dá lucro Que é esse Aqui embaixo Dá lucro O que que você faz Primeiro você vende Para cliente recorrente Depois você pega o lucro Do cliente recorrente E investe em marketing Anúncio Para você atrair anônimo Você não anuncia Para quem Você não conhece Não Você não deve anunciar Para quem Para quem não conhece Você Para tentando vender Porque É perder dinheiro Então o que você vai fazer Primeiro Você vende Para quem já é teu cliente Que é a lista Que você já tem Vende E fica vendendo Você vai pegar Uma parte desse lucro Porque Essa compra Ela é mais lucrativa Porque O cara já te conhece Ele já confia em você Ele está no teu WhatsApp Então essa compra É mais lucrativa Então você pega Uma parte desse lucro E investe em anúncios Para você conseguir Os anônimos Os clientes Que não te conhecem Só que ali De repente Você vai pedir Indicação Porque quando você Vende para o cliente recorrente Você pode fazer a venda Aquela venda É mais barata Você não tem que anunciar E daí você Faz uma campanha De dupla premiação Como a gente falou aqui E isso faz com que Você consiga Aumentar A quantidade de novos Anônimos Pessoas que não te conheciam antes Só que aqui você Meio que perdeu o dinheiro Porque você deu alguma coisa É como se você Pagasse um anúncio Só que você está dando Um hambúrguer E outra coisa Você pode criar um hambúrguer Só para isso Imagina que você crie Mini burger Uma Oi? Que eu oferto Para crianças Isso Legal Imagina que você crie Um conjunto De três mini burgers Com pão australiano E aí você dá Esse mini burger Esses conjuntos De três mini burgers Para o amigo Indicado Só que aí Você tem um cliente Só que você gastou Dinheiro fazendo isso Mas de onde que veio Esse dinheiro? Do lucro que você teve Com o cliente recorrente Então primeiro Você vende Para o cliente recorrente Consegue mais lucro Aí depois disso Você pega esse lucro E investe Para conseguir mais clientes novos Só que quando você Concebe cliente novo Ele vira cliente Vira cliente E aí vira cliente recorrente E aí você começa A fazer essa roda Girar cada vez mais rápido Entendeu? Entendi agora Entendi Então realmente Eu tenho que colocar Vendas Isso Sempre Toda empresa Tem que ter gente de vendas Porque senão não vende O que que acontece? O que eu falo De andar com o freio de mão Puxado Porque muita empresa Fala assim Eu vou economizar Porque eu não tenho dinheiro Então eu vou contratar Um vendedor Eu mesmo vou vender Cara mas O dono da empresa Ele tem que vender Ele tem que cuidar da empresa Tem que contratar Funcionar Tem que pagar a conta no banco Tem que abrir a empresa Cara não dá É impossível Quando você contrata Uma pessoa de vendas Você solta o freio de mão E daí o que acontece É que a empresa Começa a performar Porque começa a vender E aí quando você vende Você tem mais dinheiro Aí você tem mais dinheiro Para contratar mais gente Aí você sai do Que a gente chama De ciclo da escassez Eu não tenho dinheiro Para contratar um vendedor Não, não Você não tem dinheiro Por que você não Contrata um vendedor É diferente Porque se você tivesse Contratado um vendedor Ele estaria vendendo E aí você teria dinheiro Ah mas eu posso errar Na contratação Manda embora E contratar outro E é só ver o número Vendas é simples Você vê o número Se o cara está vendendo O outro Se o cara não está vendendo Você manda embora É esse tipo de estratégia E são estratégias simples Não é ciência De construir foguete Coisa simples E esse tipo de estratégia Ela é barata E gera muito resultado Aliás isso é o que a gente ensina A gente tem duas áreas A gente tem a área de treinamentos Que tem a imersão Por exemplo E tem a área de consultoria Que a gente faz junto com o cliente Então a gente faz junto com ele A gente vai fazendo Para ele não errar E aqui a gente ensina a fazer Aqui a gente faz junto com ele E o que a gente O que a gente sempre fala Para os nossos clientes É Vender é fácil É fácil Vender é fácil Se você pegar um caminhão de dinheiro Colocar na TV Globo Da tua cidade Vai vender A questão é que Provavelmente não vai vender Não vai vender tanto Para você pagar a conta da Rede Globo Então vender Colocando dinheiro É muito simples Difícil É você vender com lucro Isso é difícil Então o que a gente ensina é Como que você Vende Aumenta as vendas Fazendo sobrar dinheiro Porque muitas empresas Quando aumentam as vendas Continua não sobrando dinheiro Continua ali Pagando Lutando para pagar as contas O importante é você entender o seguinte Como é que eu aumento as vendas Fazendo sobrar dinheiro Ou seja Eu aumento a receita Sem aumentar o custo Aumento a receita Sem aumentar o custo Esse é o objetivo Então As táticas que eu te falei aqui São táticas para você Aumentar a receita Sem aumentar o custo E usando os próprios clientes E usando os próprios clientes A Elayne falou o seguinte O difícil é vender de novo Para o mesmo cliente Não Elayne Eliane né Vender de novo Para o mesmo cliente É mais fácil É muito mais fácil É dez vezes mais fácil É muito mais fácil Do que você vender Para um cara novo Que não te conhece Imagina Tem muito Tem muito curso de vendas Cara Tem muito curso Que só ensina A vender para cliente novo Cara Mas se você tem Mil clientes No Instagram Você tem que Explorar aquela base Ao máximo E a partir E a partir dali Você começar a vender Para clientes novos A partir dos clientes Que você já tem Inclusive A partir de indicações Dos clientes Que você já tem Entendeu E agora Isso é ouro Que é o que eu estou Falando aqui Que é o que salva As empresas Entendeu A imersão Ela mudou totalmente A minha cabeça Porque tipo assim Eu já tinha feito Eventos antes Na hamburgueria Que eu geralmente Fazia Eu sempre fiz O Halloween Mas depois que eu fui Para a imersão Eu voltei E fiz o Dia das Crianças Com personagens Que eu trouxe Diferenciado para a hamburgueria E tudo o que eu fiz Foi sem utilizar O meu dinheiro Igual você falou Na imersão Eu procurei parceiros Que ajudaram Fizeram o evento E foi maravilhoso E todo mundo em prol Ganhou Todo mundo em si Ganhou junto Porque todo mundo Ficou conhecendo As outras marcas E foi bem Teve uma visibilidade boa E foi maravilhoso É isso É isso daí Pessoal aqui Talvez alguém Quem aqui Gostaria Que eu ajudasse A sua empresa Assim como eu estou Ajudando a empresa Da Ivy Quem aqui gostaria E quem aqui gostaria De ir na imersão Porque cara A imersão É Cara Tipo Tipo É Tipo Não dá para explicar Não dá para explicar E agora vão ser Quatro dias Com O livro Que é o Black Book De 430 páginas Com tudo explicado Todos os punis desenhados Tudo Tudo que você precisa Para criar A tua A tua receita Sem aumentar o lucro Algumas pessoas aqui Gostariam Da minha ajuda Então é muito simples Você vai fazer Que nem a Ivy Você vai Da imersão Só que o que você vai fazer Antes disso Você vai lá No meu perfil Tá Esse aqui é o meu perfil Você vem Nesse link Aqui Clica Nesse link E aí você vai Preencher um formulário E vai ser atendido Pela minha equipe E aí a minha equipe Vai descobrir Se a gente pode te ajudar E como A gente pode te ajudar Tá bom? Então vai lá É muito simples Vem aqui no meu perfil Do Instagram Clica nesse link Vai lá Clica no link E aí você Vai ser atendido Pela minha equipe Clica no link Preenche o formulário E vai ser Atendido pela minha equipe Simples assim Aliás Uma frase que eu falo Tem muita gente Que pergunta o seguinte Conrado Quanto custa ir na imersão? Na verdade não custa Porque vai ser online Por enquanto é online Quanto custa ir na imersão? O problema não é Quanto custa ir na imersão O problema é Quanto custa não ir na imersão Esse custo é muito alto Porque O quanto custa você Não saber Aumentar a sua receita E ficar errando 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 Quanto que custa você Não saber fazer um evento Como a Ibe fez Sem gastar o seu próprio dinheiro? Quanto que custa Você não saber Como aproveitar A lista de clientes Que você já tem? Quanto que custa isso? Quanto que tem te custado Isso ao longo dos anos? Quanto que tem te custado Você não saber Como você consegue Ter uma empresa lucrativa? Cara, esse custo É muito alto Esse custo é muito alto Muito alto Então Eu falo Eu falo que Eu quero Que os meus clientes Tenham A Tipo assim A emoção Que eu senti Na imersão Porque você Eu vou Você vai esperando algo Só que você Quando Tem a imersão Quando você está lá É muito mais Do que você pagou Então é muito mais Do que você esperava Então eu saí de lá Com a percepção Que eu quero Que a minha empresa Cause nos meus clientes Eu senti na imersão Muito legal É isso daí Exatamente Aliás, muita gente Sai de lá falando isso Eu vou entregar Esse nível de qualidade Então É isso Ivi Então deu certo Agora Deu certo Deu certo E eu perdi Porque a conexão Falhou da internet E eu fiquei Nossa Eu fiquei tão triste Mas aí Que bom Graças a Deus Eu consegui novamente Então é isso Ivi Mais algum desafio Um desafio É Geralmente Tipo assim Então se eu colocar Em prática Tudo que você me ensinou Hoje Você acha que eu devo adiar Mais um pouco Para a abertura presencial Ou Adia Divir os espaços Adia 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 Cara O presencial Ele é legal Ele é bacana Só que O custo é alto Você pode fazer Um resultado Muito maior No online Muito maior Você tem muito mais lucro Tem muita empresa Que fechou De alimentação Fechou o presencial E criou as famosas Dark kitchens Que é a cozinha Nas nuvens A cozinha Que não existe Na verdade É uma cozinha Que despacha Delivery Para tudo quanto é lugar Então Escala o online Porque o teu custo É menor E aí você pode Cara Com mil clientes Na tua carteira Do WhatsApp Sendo que oitenta Por cento É É Recorrente Nossa cara Você tem muito dinheiro aí Mas muito dinheiro Pensa o seguinte Se cada cliente Compra duas vezes Por semana Imagine se você Conseguisse escalar isso Para todos os teus mil clientes Você ia ter duas mil Vendas por semana Maravilhoso Pois é Então trabalha Esses caras E vai aumentando Aos poucos A quantidade de clientes A partir deles Você nem precisa fazer anúncio Transforma um anúncio Num hambúrguer Que o dinheiro Que você gastaria Com anúncio Você manda um hambúrguer De graça Para o indicado Do teu cliente Ótimo Vou fazer Vou aderir mais um pouco E aí você vai Ter muito mais clientes Se você Se você conseguir Aumentar A quantidade De clientes A partir dos teus Proprios clientes Você nem vai gastar Com anúncio Entendeu E aí você vai ficar Muito mais lucrativa Trabalha esses caras Trabalha esses caras Dá brinde Divide eles por quem é recorrente Quem comprou uma vez só Quem comprou o produto barato Quem comprou o produto mais caro Quem comprou o upsell Quem não comprou o upsell O tempo todo Divide desse jeito Tá Muito bom Obrigado Obrigado Me conta os resultados Tá Me conta o resultado Manda pra mim No inbox aqui do Instagram Eu leio tudo Manda pra mim que eu leio tudo Eu mando Obrigada mesmo Ok maravilha Obrigada Maravilha Tchau tchau Tchau